Bom dia, amigos! Ótima quinta-feira pra vocês! Já está chegando o fim de semana. Hoje eu escrevi um post lá no nosso timeline do Instagram dizendo como a gente está amando o Budvo. Dá uma olhadinha no feed do nosso Instagram. Essa foto eu tirei num cânion que a gente vê de cima, assim. É lindíssimo! A aguinha do rio que passa embaixo é verde. É muito legal! E tem uma coisa que é legal, porque a gente ouve muita música dos anos 80. Agora está tocando Madonna, Papa Don't Preach. E é muito legal, porque a gente acha a música dos anos 80 incrível. Quem acha comigo? Cara, a gente está achando o Montenegro um país e Budvo é uma cidade muito agradável pra morar porque aqui tem muita conveniência. Tem supermercado, a torta é direita, tem café e restaurante, tem ótimos preços. Cara, é muito bom! Dá uma olhada no meu post, no meu último post do Instagram, no meu feed aqui, que você vai ver outras coisas que eu falo aqui que são muito legais e estão fazendo o Budvo entrar na nossa lista top de cidade pra nova de digital. Mas eu acho que não no verão, tá? Não na alta temporada. Pessoal, eu andei sumido por aqui, mas é porque de ontem pra hoje, aliás, nos últimos dois dias, eu deixei de morar aqui no Instagram e fui morar um pouquinho lá no WhatsApp. Semana passada a gente colocou um vídeo lá no nosso canal explicando como é que a gente faz pra ganhar dinheiro e viver viajando. E eu inclusive vou colocar aqui o link, se vocês quiserem é só puxar aqui pra cima. E nesse vídeo eu explico que a pessoa vai esquecer de botar o link, né? Vou botar agora nesse aqui, é só puxar, tá? Se quiser ver o vídeo. E aí eu expliquei que a gente tem aqui uma missão que a gente definiu há algum tempo, que é a missão de levar mais de um milhão de brasileiros a se tornarem nômades digitais nos próximos 10 anos. E eu sei que essa missão parece maluquice e tudo mais, mas acredito. Nosso histórico, nos últimos, vai aí, quase 20 anos de empreendedorismo, provam que a gente consegue sempre alcançar aquilo que a gente quer, então a gente vai alcançar esse negócio também, pode ter certeza. Aí você pergunta, mas por que colocar um milhão? Mas Vinícius, pra que colocar um milhão de brasileiros pra se tornarem nômades digitais? Boa pergunta, boa pergunta. E a resposta é melhor Aminda, acredite. Amindo? Melhor Aminda, não. Quando você começa a viajar pelo mundo, uma coisa fica muito óbvia. Gente, o mundo precisa de mais brasileiros, gente. O mundo, a gente precisa distribuir os brasileiros pelo mundo. Porque o brasileiro, a gente precisa distribuir essa alegria do brasileiro, essa ginga, essa malevolência, essa capacidade de adaptação, esse jeitinho que não tem só coisas ruins, tem coisas excelentes. Precisa distribuir esses abraços, a gente precisa distribuir essa comida maravilhosa brasileira, ensinar esse pessoal aí a fazer essas comidas deliciosas. A gente precisa distribuir essa capacidade de fazer festa, essa simpatia do brasileiro que deixa o estrangeiro doido quando vai ao Brasil. A gente precisa distribuir pelo mundo. Não me entenda mal, o mundo é legal pra caramba. Mas cara, o Brasil é tudo de bom. A alegria do brasileiro, você não encontra fácil. Então eu não vou me estender aqui, porque eu acho que vocês já entenderam o espírito da coisa. É meio que óbvio, o mundo precisa de mais brasileiros. É por isso que a gente precisa distribuir um pouco de nossa alegria por aí, pra todos os lugares. Sim, estamos aqui hoje iniciando a nossa campanha. Vamos fazer desse mundo um lugar mais feliz. Vamos colocar brasileiros por todas as partes nos próximos 10 anos. Se depender da gente, é isso que vai acontecer. Eu não estou desoeira não. É importante entender que existe muito mais nesse mundo do que apenas nos Estados Unidos. O mundo é sensacional. Tem um monte de país maravilhoso que a galera não conhece. E a gente vai fazer tudo o que puder pra mostrar. No momento estamos aqui dando nossa pequena contribuição nesse pequenino país chamado Monte Negro. Lindo de morrer. E estou vendo que várias pessoas já estão interessadas de vir aqui. Venham, vocês vão gostar muito. E a gente vai continuar, vai continuar a nossa jornada até, sabe-se Deus, até quando. Mas a gente vai continuar mostrando outros lugares, inclusive lugares que pouquíssima gente conhece. E vocês vão ver que tem muito lugar legal nesse mundo. Vamos distribuir esses brasileiros por aí. Já ficou óbvio pra você qual é a vantagem pro mundo de ter mais nomad digitais brasileiros. Você pergunta, mas qual é a vantagem pra você se tornar um nomad digital? E eu vou te responder com uma frase que eu acabei de ver no Facebook de um amigo meu. E a frase é a seguinte. Tábuas de passar roupa são pranchas de surf que pararam de acreditar em seus sonhos e arrumaram um emprego de adulto. Se você quiser ser tábua de passar, não seja nomad digital. Agradeço demais ao Eric por ter colocado essa frase lá no Facebook dele, porque eu vou usar freneticamente daqui pra frente. Eu sempre falei sobre o imenso perigo que é um emprego e especialmente um bom emprego. Inclusive falo muito sobre isso. Agora com essa frase fica muito mais fácil de explicar o conceito. É isso aí. Tábua de passar. Não é com a gente aqui não. A gente quer surfar nesse mundo lindão que tá por aí. Tábua de passar.